O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura, na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, dessa terça-feira, da segunda semana, o tempo da quaresma, a liturgia da palavra nos fala da prática do direito e da justiça, na primeira leitura, e no evangelho nos fala a respeito da vaidade e da hipocrisia. Então vamos primeiro à primeira leitura. Do lado do profeta Isaías, no capítulo 1º, a partir do versículo 10, Deus então se dirige aos magistrados de Sodoma, para estar ouvidos aos ensinamentos do nosso Deus, aos magistrados de Sodoma e de Gomorra. Magistrado é aquele que escreve a lei, é aquele que tem o direito e o dever e o poder de legislar, de educar, de reger a nação e o povo. E aí também vai se dirigir ao povo de Sodoma, ao povo de Gomorra. Olha como Deus é misericordioso e de um modo bastante concreto, Deus é otimista. Se fosse você e eu, eu não sei se a gente gastaria o nosso português, o nosso latim, a nossa saliva com o povo de Gomorra. Mas Deus fala até com o povo de Gomorra. Você conhece a história de Sodoma e Gomorra e como é que terminou o negócio. Veja, Deus fala até com o povo de Gomorra. Essa é a misericórdia de Deus. Deus fala com todo mundo, inclusive com a gente. Olha o otimismo de Deus. Deus olha e acha que vale a pena tentar falar com a gente. Então vamos lá, vamos ver então. Até porque o refrão do Salmo disse, a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Então Deus tem um otimismo em relação a você e a mim. E aí lá no versículo 16 do capítulo 1º do profeta Isaías, vem o apelo e é um apelo da conversão. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente, deixai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Portanto, irmãos e irmãs, a quaresma é uma preparação para lavai-vos e purificai-vos. O grande sacramento do tempo, do fim da quaresma, que é a Vigília Pascal. Na Vigília Pascal nós temos o sacramento do batismo. É o sacramento que lava e que purifica toda a culpa. E o batismo, ele é atualizado para quem já é batizado, mas que por acaso se sujou ou se encardiu de novo, no sacramento da confissão. Por isso a quaresma é um tempo de exame de consciência, para a gente aprender a confessar os nossos pecados. Procurai o direito, diz lá, deixai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Olha só a pedagogia. A Bíblia, ela é de uma genialidade, meu Deus do céu. Isso aqui foi escrito 800 anos antes de Jesus. Tem quase 3 mil anos esse texto. Deixa de fazer o mal. E não necessariamente você sabe fazer o bem, porque virtude a gente aprende e leva tempo para aprender e adquirir. Virtude é o quê? Virtude é o hábito de fazer o bem sem muito esforço. Quando é que eu sei que eu tenho uma virtude? Por exemplo, rezar é uma virtude. Quando é que eu sei que eu tenho essa virtude? Quando eu faço isso de vez em quando? Quando eu faço todo dia e sem esforço. Virou uma virtude. Paciência é uma virtude. Como é que eu sei que eu tenho a paciência da virtude? Quando a cada 10 nervoso, em um, eu consigo não mandar as pessoas para onde não devia? Paciência é a pessoa que de modo habitual, corriqueiro, repetitivo, vive aquilo sem esforço. Virou virtude. Então, olha lá. Como é que eu adquiro a virtude? Primeiro, deixando de fazer o mal. O mal a gente deixa. Deixa para trás. Por que eu deixei de fazer o mal? Eu já sei fazer o bem? Não. E é aqui que a gente se perde. Esse parênteses que existe, esse caminho do meio que existe na nossa vida. da gente renunciar ao mal, mas a gente não sabe fazer o bem. O bem, ele é custoso, difícil, sacrificante. Ele dói para ter que fazer. Ele cansa. O bem, muitas vezes, nos cansa, porque ainda não é virtude em nós. Então, olha lá o que diz a palavra. Deixa de fazer o mal e aprendei. Você não sabe, vai ter que aprender. E não aprende rápido, igual acha que aprende não. Demora um pouquinho mais. Aprendei a fazer o bem. Muitos de nós não fomos educados para o bem. Quantas pessoas passam uma vida dentro da igreja, nem se confessar, sabe se confessar? Gente tosca, mal acabada, porque eu não mato e eu não roubo. Muitos de nós não fomos nem educados para fazer o bem. Somos extremamente inacabados, por que não até preguiçosos para as virtudes. Bastante tosco. Bastante tosco. Aprendei a fazer o bem. Ou seja, existem, tem o bem que eu não sei fazer. Não sei fazer porque não está na minha natureza, às vezes está na do outro, não está na minha. Não sei fazer porque não me ensinaram a fazer. Não sei fazer porque no tempo de aprender não aprendi. Sabe aquelas pessoas irremediáveis? É por isso, meus irmãos, ergue a mão para eu ver quem ainda não é velho. Ergue a mão para eu ver. Você fala, não, velho, velho. Eu não sou velho. Ergue a mão para eu ver. E tem velho mentiroso, não é? Está para morrer alguém na mão. Ô esperança. Amém. Deus conserva a tua esperança. Mas você é velha. Ergue a mão para eu ver quem não é velho. Eu não sou velho. Ergue a mão. Irmãos e irmãs, aprendamos a fazer o bem. Porque tem gente que fica irremediável. Sabe? Fica cristalizado certos defeitos na pessoa. Aprender a fazer o bem. Tem gente que não sabe determinado tipo de bem porque não está na natureza dele. Cada um de nós tem um temperamento, tem um jeitão e uma inclinação, tanto para o mal quanto para o bem. Tem gente que não sabe fazer o bem porque nunca ensinaram. Tem gente que não sabe fazer o bem porque perdeu tempo na vida. Mas entendamos uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs. A gente vai ficando cascudo. A gente vai ficando cristalizado nos defeitos. Portanto, quem ainda não se considera velho, bora aprender a fazer o bem. Porque chega uma idade, amigo, que o ser humano não tem mais força psíquica, espiritual e física para adquirir uma virtude. Por isso que o teu marido, não quer desanimar, não. Ele é isso aí e vai piorar um pouco. Tua mulher, ela é isso aí e vai piorar um pouco. Então, erga tua mãe e fala, Jesus, age depressa, Senhor. Age depressa, porque eu não estou aguentando o isso aí. Se piorar um pouco, eu vou ter que largar. É, meus irmãos, a gente é isso aí e vai piorar um pouco. Entende isso? E como é triste pessoas que entraram já em determinada idade e não aprenderam a fazer o bem, não aprenderam as virtudes. Sangue do cordeiro. Pai de amor. A virtude, ela precisa ser visualizada e buscada. É por isso que tem a palavra de Deus todos os dias. Nós vamos enxergando virtudes, modos corretos, mais elegantes, bonitos e santos de viver que às vezes eu não tenho, não sou, mas eu vou atrás enquanto tenho força, enquanto tenho ímpeto. Chega uma hora que não consegue mais não, hein? Chega uma hora que não consegue mais não. A gente não fala dentro das nossas casas? Pai, pai. Eu fico pensando quando o senhor ficar velho. Quem é que vai te aguentar? A gente não fala isso? Mãe, mãe, mãe. Ô, mãe. A senhora já está assim e quando fica velha? Portanto, o bem, ele é ensinável. O bem, ele dá para aprender. Mas se a gente não se expõe ao bem, a gente não aprende o bem. E como é que a gente se expõe ao bem? Deixando de fazer o mal e enxergando o bem. Como é que a gente enxerga o bem? Bom, primeiro, sendo humilde e reconhecendo pessoas que são virtuosas e estão perto de nós. Segundo, lendo coisas boas. Terceiro, ouvindo coisas boas. Se a gente não se expõe ao bem, a gente não aprende o bem. E aí, então, vai falar de algo muito concreto. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. A capacidade, irmãos e irmãs, de termos empatia. Ora, ele está falando com os magistrados. Julgai a causa do órfão. É, mas eu não sou órfão. Defendei a viúva. Mas eu não sou viúva. O cristianismo passa, meus irmãos, essencialmente pela capacidade de termos empatia pela dor do mais fraco, pela causa do mais fraco. Veja, o magistrado de Sodoma e Gomorra, ele não é órfão, por óbvio, um juiz homem não pode ser viúva. Mas julgai com justiça. Empatia pela dor do outro é um senso comunitário até do bem e do mal, da justiça, do que convém e do que não convém. Tem gente, que eu não sei se é mau caratismo, pode ser que seja, né? Tem gente que é mesmo. Se é uma profunda ignorância ou até mesmo um olhar infantil do que é a coletividade. Mas como é possível comparar um preço de botijão de gás com um iPhone, com um show do Gustavo Lima com roupa nova? Não a banda, que é maravilhosa, né? Falo, como pode? Eu fico perguntando se é um sujeito que é mau caráter ou se ele é só um analfabeto funcional defendendo o seu bibelô de estimação. Era 70 reais um botijão de gás. Era ou não era? E se eu for atrás de muito Facebook aí que está defendendo essa selvageria de acionista para a gasolina estar nesse preço e o gás também, o que eu vou encontrar quatro anos atrás no Facebook desse povo? Um monte de cardzinho dizendo que ia ser quanto o botijão? 115? 120? Que eu saiba foi prometido algo em torno de 35. Sim ou não? Se eu puxar o histórico do meu celular lá, não tem um vídeo do ministro da Economia dizendo assim, na casa do trabalhador brasileiro aí dentro de um, dois anos, o botijão de gás chega a 40, 35 reais. Está 120. Qual é o nexo? Qual é a base racional diante de um país de pobres? E esse é o problema. Você não é pobre. E o senhor, padre, o senhor é pobre? Não, graças a Deus. Mas não é porque eu não sou pobre que eu não posso ser empático. Meu irmão, quando um botijão de gás vai a 120, o litro da gasolina vai a quase 8, alguns lugares quase 10, o que acontece com quem ganha um salário mínimo e tem que fazer mercado? O que acontece com quem é Uber, taxista, caminhoneiro? De onde nos vem essa profunda falta de empatia pela luta do próximo? E se tem gente que dentro do que vivemos tem, porque sempre vai ter quem pode ir para o parque de exposição, quem pode fazer férias, quem pode trocar de celular, porque isso sempre vai ter. Qual é o nexo que há entre uma pessoa fazer isso e a imensa maioria de brasileiros que não fazem isso? E de onde é que vem essa raiva e esse moralismo tosco, porque é tosco, de pegar um ou outro que deve um sapato, deve um tênis, deve uma calça jeans e não sei o quê, aí essa mesma pessoa também reclama do preço do gás ou da gasolina, e aí um bando de pobre, esse problema no Brasil, o pobre odeia o pobre, sabe? Defende a causa do órfão e da viúva. Eu não sou órfão, não sou viúva, muita gente não é, graças a Deus não somos. Mas de onde vem esses discursos? É estapafúrdio isso, no mínimo, no mínimo. Sabe, chamar de mimimi, chamar de vagabundagem uma pessoa que está se doendo, reclamando, de algo que é relativo, criatura divina, combustível e gás são preços relativos à vida comum de todos nós. Vai no show quem quer, quem gosta, troca o celular quem quer, quem gosta, compra roupa, quem se identificou com a cor, agora botijão de gás, conta de água, de luz e combustível está na vida de todo mundo e está sobretudo na vida de mais de 70% dos brasileiros que ganham um salário mínimo por mês, isso faz diferença para a pessoa. Isso faz diferença não é possível, rapaz. Mas, pelo menos, agora é uma promessa a menos de campanha. Não vai dar para vir me dizer que vai ficar metade do preço porque, afinal de contas, nem está caro. Não está caro? Está o dobro. E está dizendo, não, não está caro, o show do fulano é não sei quanto. Não, não está caro, comprou o celular? Não, não está caro. Opa, beleza, então. A gente já superou esse assunto para outubro. Não vem mandar no meu celular nem colocar na minha tela lá para ver que vai baixar porque diz que vai baixar. Dobra, mas está bom. Ou isso é mau caratismo de quem defende isso? O órfão, a viúva, meus irmãos, a fé passa essencialmente pelo menor da sociedade. Entende isso? A fé passa essencialmente por aquele que pode menos. Não é engraçado esse tipo de assunto. Não é engraçado esse tipo de briguinha virtual. Não é engraçado esse tipo de fanatismo. Não tem graça. Não é engraçado. E esse tipo de assunto é o verdadeiro roubo institucionalizado. Quando uma Petrobras anuncia que tem o que teve aí em dois anos, sei lá, não sou obrigado a saber o número exato, a galerinha que já está revoltada. Aqui tem muitos, mas em casa já deve estar sentando o dedo no comentário. Eu não sou obrigado a citar o número certinho. Mas quando uma Petrobras me anuncia que eu acho que só esse ano teve 40 bilhões de lucro ou cento e poucos bilhões em dois anos, uma empresa estatal tendo lucro para dividir com acionista, com bancada de banqueiro, você comemora o quê? Você tem ação na Petrobras? Então por que ela está dando tanto lucro? Uma estatal não tem que dar tanto lucro. Está sendo revertido no quê? Está sendo distribuído sem pagar imposto. Para meia dúzia de acionistas, você é acionista da Petrobras, então por que você está feliz que ela está dando tanto lucro? E nós vamos... Cadê aquela moça? Lembra quando o combustível bateu 2,80? Uma loirinha, isso viralizou no Brasil inteiro, ela entrou dentro de um posto de gasolina, acho que era do Rio Grande do Sul, porque ela falava assim, não abasteçam, não abasteçam. Esses ladros... Cadê essa moça? Lá no estado dela está nove conto. Ela deve estar feliz. Nunca deu tanto lucro. Você tem ação lá? Como é que pode uma estatal ter tanto lucro? Ou seja, está tirando o próprio povo, está tirando o trabalhador, e sim, alguns de nós somos poucos, independente do preço, a gente chega no posto de gasolina e fala o quê para o rapaz? Completa. Primeiro porque tem que completar mesmo. Não vai completar? Tem que completar, ué. Verdade ou não é? Você fala, completa. Mas quantos milhões e são a imensa maioria? São prejudicados mesmo nisso? Está aqui, trabalha com o mercado, a compra do povo é a mesma? Levam a mesma coisa? Leva a mesma quantidade? Nós estamos falando de danoninho, nós estamos falando de iogurte? Bando de moralista louco. Caramba, rapaz. Bate palma, quem sabe você se liberta um pouco. Nós somos ruim com força. Nós não, vocês. Ruim com força. Nós somos assim. Diante da miséria, diante da pobreza, diante de alguém que não pode, a gente faz assim, olhando para mim, você vai se identificar aqui. A gente bate o olhinho, a gente não, você. Faz assim, é, o combustível está caro, mas, e esse celular? Ah, tá, ele vai vender o celular dele, agora ele vai comprar um carro. É, não tem dinheiro para pagar a inscrição do acampamento, não é, padre? Ó, você que vem me falar isso, pode morrer de vergonha se afundar aí. Para pagar o acampamento, eles não têm dinheiro, não é, padre? Mas tudo com o celularzinho no bolso. Você conhece hoje alguma criança, algum adolescente que não vai ter um celular, meu irmão? De onde é que você arrumou essa tua ruindade? Como é que pode viver na fila da comunhão e ser frio, ruim, mesquinho, tacanho desse jeito? Paga a inscrição dele. Que criança hoje não tem um celular, gente? Hum? Hein? É, reclama que as coisas estão caras. Então tá, eu vou vender um celular comprar uma casa própria. Sabe, é umas conversas. De onde é que nos vem essa falta de simpatia para com o nosso próximo, para com aquele que é igual a nós, porque você acha que você é quanto melhor que ele? Inclusive aqui no bolso, quanto que você acha que você é melhor que ele? Impressionante, gente. O brasileiro, ele arruma um emprego de R$2,800 por mês, casa com uma mãe que ganha R$1,500, soma tudo, não dá cinco pau por mês, ele acha que é com ele o assunto quando a gente fala da riqueza e da exploração e da fortuna. Não é que você não, você paga financiamento, não é nem com você que eu estou falando, mas olha o que Deus está falando, quase mil anos antes de Jesus, julga direito a causa, ou seja, as coisas, os assuntos relativos ao pobre e à viúva. como é que pode tudo aquilo que é contra a pobre e viúva ser aclamado, aplaudido, defendido, bajulado por quem entra na fila da comunhão? Que é o corpo de Cristo, mas ele não diz que naquele que passa fome, passa sede, não tem o que vestir, olha como é radical a misericórdia de Deus e quanto é o avesso da nossa maluquice, até naquele que está preso, ele diz, sou eu que estou lá. Portanto, existe uma profunda comunhão entre esses dois assuntos, a carne de Cristo e a carne da viúva e do órfão. Isso não é comunismo, criatura. Isso é Bíblia, mas até quando a gente vai ler Bíblia para ficar encontrando gay, sexo e bebida? Tem muita gente dentro da igreja que eu acho que o teu sonho era ser o Raul Seixas e você não pôde, seu pai não deixou, sabe que o teu sonho era ser algum personagem da década de 60, James Joplin, sabe aquele povo? Sexo, droga e rock and roll. É impressionante como tem gente dentro da igreja que consegue fazer da Bíblia um resumo a respeito de gay, de álcool, de sexo, de viado. Meu irmão, a palavra de Deus não é só isso não. E a respeito desses assuntos, todo mundo já me conhece. Mais católico que o Papa. Mas a gente não pode reduzir a palavra de Deus a três grandes assuntos cabeludos, moralistas. Às vezes eu acho que eu rezo missa. Às vezes eu acho que eu tenho um caminhão de gente que me acompanha pela internet que no fundo, talvez até hoje você luta contra um Raul Seixas dentro de você. Uma vontade de ser maluco, beleza e não pôde. Ele está velho e vem na igreja querendo só ouvir isso. Eu ia falar Rita ali, mas ela está viva, vai que me processa. Esse povo indígena se recorta tudo e manda para os outros. Mas sabe aquela coisa? A impressão que eu tenho é que você queria ou foi, né? Um maluco, beleza. Então você precisa de uma religião que fale todo dia, sempre, toda vez só disso. A palavra de Deus ela é imensa. Ela é imensa. E desde que ela existe ela nos ensina. O critério das coisas coletivas e relacionado ao nós e ao todo é o órfão, é a viúva, ou seja, o desprotegido mesmo. Sobretudo porque naquele tempo ser órfão e ser viúva, meu irmão, era ficar o Deus da Ará das coisas mesmo. E a nossa conversão passa essencialmente por isso, o nosso cristianismo passa essencialmente por esses assuntos. Nós não podemos nos tornar um povo, cada um que lute, porque eu vou lutar por aquele que amo acima de Deus até. Lavai-vos, purificai-vos de todas as coisas relativas a uma vida, aos seixas e o destoque. Se você fez e nunca confessou, vai confessar. Ou está fazendo, confessemos. Mas olha o que o Senhor está dizendo, aprendam a julgar o direito, corrige o opressor e defende a causa do órfão e da viúva. E aí Deus faz um apelo ao povo, vinde, debatamos e ainda, olha a misericórdia de Deus como é grande para quem caiu, tem caído, recaído. Porque alguns pecados na nossa vida, minha gente, e na vida de tantas pessoas, eles são cruéis. O demônio às vezes agarra mesmo, a carne fica viciada, o comportamento, a inclinação, a mente se enche de medo, eu não consigo, não vai dar para mim. Olha o que ele diz, ainda que o teu pecado seja vermelho-púrpura, aquele vermelho-sangue, ainda que os vossos pecados sejam como púrpura, serão brancos como neve, se forem vermelhos como carmesim, vão ficar branquinhos como lã. Olha que lindo isso. Bate no coração, fala, Jesus desencardi então, porque ele está falando aqui de algo muito encardido. Desencardi então, Jesus. Gente, a misericórdia de Deus é tanta que ela nos desencardi. Como? Versículo 19. Aí vem uma palavra linda nessa tradução aqui do lecionário. Se, se, tem sempre um se, né? Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra, mas se recusardes e vos rebelardes, vocês vão ser devorados pela espada, pela dor. Se consentir em obedecer, fala comigo, consentimento, fala comigo, consensual, meus irmãos, Deus não violenta, olha só, a misericórdia é poderosíssima, pode todas as coisas, mas é preciso consentir em obedecer. consentimento. Eu preciso dar meu consentimento. Mas quando a gente consente em obedecer o que escuta, nossos pecados, ainda que sejam vermelhos como carmesim, ficam brancos como lã, ainda que sejam como púrpura, fica branco como neve, Deus desencarre quem obedece. Portanto, filho e filha, se você não se sente, porque talvez não seja mesmo alguém desencardido, branquinho como neve, como lã, não perca a esperança, e aqui está, gente, é um dos dons do nosso batismo, fé, caridade, esperança, a gente não pode perder a esperança, Deus está nos desencardindo, Deus está desencardindo você, pelo caminhar da vida, pelo caminhar da fé, se consentir, desenobedecer, Deus vai desencardindo a gente, amém? Amém, ergue a mão e fala, falta pouco, Senhor, na vida desse irmão que está do meu lado, porque em mim falta bastante, Jesus, eu vou andar uns mil quilômetros a pé ainda, mas vou desencardir, amém? Amém, e aí o Evangelho, então, vai nos falar de uma outra coisa que nos encarde, e que faz a religião ser boba, vã, boba e vã quando não tem empatia nenhuma com as causas do órfão e da viúva, mas também, quando ela fica, e é uma grande tentação isso, quando ela fica profundamente, é, só da boca para fora, na aparência, tudo isso aqui que Jesus vai falar, olha lá, os mestres da lei e os fariseus, tem autoridade em interpretar a lei, Jesus está falando com o povão, então, faz o que eles falam, não faz o que eles façam, porque ali, o que eles fazem, porque ali é tudo, tudo aparência, eles gostam de todas as externalidades, mas o coração deles não muda nada, então, esse pecado, irmãos e irmãs, da hipocrisia, porque gente, a religião, olha aqui para o padre, a religião, ela deixa a gente mais bonito, a gente fica ajeitado, quando a gente tem fé, quando a gente tem religião, você fica ajeitado, você para de usar aquelas roupas ridículas, uma pessoa que de fato dá ouvidos à fé, à religiosidade, ao bom senso da fé, ela fica mais bonita, eu morro de dó, porque tem uma, vamos pensar, algumas mulheres, até senhoras, que você vê, que ela é meia surda, ela não escuta nada, a respeito da religião, porque se escutasse, andaria mais bem vestidinha, não é, umas mulher que nem tem corpo mais, se é que um dia teve gente, desculpa, já que eu falei no início, opa, quem está dodói com o que eu falei no início, amo todo mundo, mas não tiro uma palavra, mas já que eu falei do gás, umas, fia, a senhora foi violão, talvez, hoje, peça um botijão de gás, não é, mas quer, porque quer, entrar dentro daquelas coisas, essa calça não cabe, compra maior, não é, aposta aí no conjuntinho de viscóis, não é assim, não, aquela coisa vulgar, alcinha, nem aguenta segurar as pelancas, aquela coisa, meu senhor e meu Deus, a pessoa quando ela assume a fé, ela fica mais bonita, ela fica mais elegante, sério mesmo, até no jeito de se vestir, os homens a mesma coisa, quando o sujeito entende o que é uma missa, vai vir na minha chinelinha de dedo, você tem certeza, hoje a vida, a religião nos melhora por fora, aí começa a comprar essas camisetas bonitas, que tem lá na Piquiri Fashion Week, vocês já repararam gente, o povo bem, umas camisetas bonitas, cheias de cor, cheias de santo, não é verdade? tem um santo aqui, tem um santo lá, tudo, nossa, uns negócios diferentes, umas coisas bonitas, a gente vai ficando melhor por fora, é verdade, aí conforme cresce a devoção, aparecem umas correntinhas de consagração, um crucifixo bonito, não é verdade? uns escapulários ajeitados, umas blusinhas de lantejoula, num azul, manto de Nossa Senhora, vai ficando uma boneca, até os homens melhoram, a fé nos melhora por fora, a fé faz a gente ficar, melhora por fora, aí a pessoa sente vontade de colocar uma Nossa Senhora, ou um São José, uma Nossa Senhora, de cimento, na grama da casa, mas para colocar uma Nossa Senhora ali, tem que carpear essa grama, tem que carpear a grama, aí aquela parede, aquela coisa mais medonha, toda escascava, pintar essa parede, para receber a imagem de Nossa Senhora, a gente melhora por fora, quem anda na religião, fica melhor por fora, de verdade mesmo, fica até mais arrumado, aprumadinho que fala, fica um pouquinho melhor, mas olha o que está dizendo Jesus, a fé, ela nos dá alguns benefícios, junto com isso, quer ver o outro, a gente começa a ser elogiado, distinguido, qual José da Silva, no pequeno, deve ter uns 2.730 no cartório, qual José da Silva, o José da Silva lá da igreja, o José da Silva lá do grupo de reflexão, o José da Silva do acampamento, a gente vai ganhando distinção, a gente vai ganhando nobreza, não é assim? E aí olha o que diz Jesus, qual é o problema ali dos fariseus, mestre da lei? Eles gostam de tudo aquilo que a religião dá, mas não gostam de Deus, porque a religião dá algumas coisas a nós, nos dá boa fama, nos dá a confiança das pessoas, não é verdade? Ah, vou contratar fulano para trabalhar, porque ele é lá da igreja, você confia, não é verdade? A boa fama que vem dessas coisas, e aí Jesus está dizendo que tudo isso dava aos fariseus, muitas coisas, eram elogiados, podiam se sentar em primeiros lugares, em determinados banquetes, mas aí Jesus fala, qual é o problema disso? Eles gostam disso, criou gosto, criou apego, ou seja, se não tiver, fica triste e desanima, minha gente, como é que você e eu podemos perceber, em nós mesmos, para não ficar falando da vida dos outros, em nós mesmos, que a gente está gostando mais da religião, e daquilo que ela me dá, do que do próprio Deus, é simples, quando a minha religiosidade não me dá, aquilo que estava dando, ou que eu acho que poderia dar, ou não me dá aquilo que está dando para o outro, eu fico triste, eu fico irritado, eu fico desanimado, então é sinal que eu ainda tenho apego nessas coisas, talvez, a sua religiosidade não está te dando mais o que te dava, te dava muito elogio, tapinha no ombro, hoje não dá mais isso não, tem gente até tirando sarro, desanimou, não vou mais, não sei para que que precisa, tanto que a gente reza, quando a sua religiosidade não te dá, mas está dando ao outro, porque tem alguém, lá onde você trabalha, na família, na comunidade, na parola, não importa, que na mesma prática religiosa, parece que aquela pessoa é mais querida, mais benquista, mais lembrada, mais elogiada, e você fazendo a mesma coisa, não, te dói, te desanima, entendi, mexe no queixinho comigo, fala, estou entendendo tudo, estou entendendo tudo, estou entendendo tudo, eu tenho barba, posso até pegar, quem não tem, vai só no queixo mesmo, fala, estou entendendo tudo, estou entendendo tudo, e esse acabou sendo o problema, dos fariseus, olha o que Jesus está dizendo, eles gostam tanto dessas coisas, mas não gostam de ninguém, porque não julgam a causa do órfão e da viúva, e comparam a causa do órfão e da viúva, com as coisas mais tapafúrdes possíveis, eles gostam dessas coisas, mas eles não gostam de Deus, por quê? aí Jesus falou algo muito importante, eles colocam peso no ombro dos outros, mas eles mesmo não estão dispostos a mover o peso, Jesus está falando aqui, meus irmãos, daquelas exigências de fé que a gente faz para o outro, mas que a gente mesmo não vive, não desanima não menina, você não faz uma novena, você já fez novena, para falar dos outros, fazer novena, quando você precisa, você faz novena, para mandar os outros fazer novena, não é? fica assim não, vai ter mil avemarias, tal dia, tal hora, você já rezou mil avemarias, meu irmão, você sabe o que é rezar mil avemarias, meu irmão, você sabe o que é rezar, mil avemarias, mas a gente manda o outro, rezar mil avemarias assim, ih padre, esse povo não quer nada com nada não, teve até mil avemarias, esses dias lá na casa da fulana, não sei o que, na capela, na madrugada da paulistânia lá, pensa se foi, depois vem reclamar, meu irmão, você já tentou rezar mil avemarias, filho? Mas o outro, quando não reza, é isso que Jesus está falando, a gente coloca peso no ombro do outro, que a gente mesmo nunca fez aquilo, a gente nunca carregou aquele peso, ou não está disposto a carregar esse peso, não é verdade? Então, o pecado da hipocrisia, mas aí Jesus, para a gente terminar aqui, diz algo maravilhoso, eles têm autoridade, esse que é o problema, têm autoridade, portanto, façam tudo o que eles falam, porque o que eles falam está certo, não faz o que fazem, porque o que faz está errado, e aqui tem um porém, olha para o padre, que isso aqui é fundamental na nossa vida, sabe o que Jesus está falando aqui, para cada um de nós, meus irmãos? Primeiro, óbvio, a feiura da hipocrisia, como é feio falar e não viver, como é cansativo falar o que não se vive, a gente se sente, porque está desautorizado, como é apavorante ter teto de vidro, não é fácil falar o que não se vive, a pessoa tem medo, a pessoa vive, é uma insegurança interior, por que que muita gente, talvez seja o seu caso, desculpe falar, por que que depois de tanto tempo de igreja, toda e qualquer coisa que você precisa falar, você tem vergonha e medo? Será que porque no fundo você não vive? Porque quando a gente vive algo, meus irmãos, a gente fala daquilo com propriedade, a gente fala aquilo ali deslanchando, faz sim, vem fácil na boca, o viver traz autoridade, o viver traz unção, o viver traz fluência, mas junto com o pecado, a feiura e a canseira da hipocrisia, Jesus está falando uma outra coisa, que é muito importante, Jesus está falando que você e eu, precisamos amadurecer a nossa fé, veja, então quer dizer, que você é capaz de olhar para o padre, e discernir e identificar, o que ele fala é uma coisa, o que ele faz não combina, o que ele fala está certo, mas o que ele vive está errado, ótimo, parabéns para você, sinal que você tem um dom maravilhoso, discernimento, e aí o que Jesus diz então para você, então agora você tem que ser maduro, você não pode se esconder atrás do pecado de ninguém, se você é capaz de dizer, que a pessoa é hipócrita, e muita gente é, se você é capaz de dizer, que o sujeito é fariseu, e sim, muita gente é um fariseu, então se você é capaz de dizer, que a fulana é hipócrita, porque ela fala, mas não vive, então fica com o que ela fala, não se esconde no que ela vive, deu para entender? Portanto meu irmão, o buraco é mais embaixo um pouco, é um profundo apelo à maturidade da fé, a gente não vive isso dentro das nossas casas, ah padre, meu pai fala, fala, mas não vive nada do que fala, tá, e você vai fazer o que com isso? Vai fazer o que ele fala, ou vai imitar o que ele faz? Porque você está me dizendo que o que ele faz é errado, então você já conhece as coisas, meus irmãos, o sacrário maior de todos nós, é a nossa consciência, e pecado do outro não justifica o meu, sobretudo quando eu sou capaz de chamar de pecado, então, ah, olha só, o evangelho não fala, mas possivelmente tinha muita gente indo atrás de Jesus, falar mal do fariseu, falar mal do mestre da lei, porque já tinham percebido que Jesus e mestre da lei não se bicava, então todo mundo quer arrumar um partido para si, todo mundo quer arrumar um time para torcer, tinha muita gente indo em Jesus e falando assim, é Jesus, porque os fariseus mesmo, se você visse fazendo o que ele fez, Jesus está falando, então, mas ele tem autoridade para ensinar, e muitas vezes quem vive errado ensina certo pela boca, é ou não é verdade? Você nunca ouviu isso dentro da sua casa? Você não foi reclamar com a sua mãe? É mãe, o pai tem hora, o que a mãe falou? Mas é seu pai e ele está certo, é ou não é verdade? É, mas o pai vive no boteco, não deixa eu ir no rodeio em Brasilândia, mas ele está certo, olha a chuva que está formando, entra ele ser cachaceiro, e o tempo está fechado, tem uma distância enorme, obedeça seu pai, foi ou não foi assim que você foi educado? Foi ou não foi? Virou gente ou não virou gente? Então, meu irmão, a maturidade da fé, às vezes eu estou diante de alguém, que ensina certo, vive errado, mas se eu sou capaz de diferenciar, eu estou obrigado a viver no certo, que bom, quando quem ensina também vive, a gente fica até mais animado e motivado, mas quando quem ensina não vive, fica com quem ensina, nós somos capazes de discernir o que é certo, nós somos capazes de saber o que é verdadeiro, nós somos capazes de diferenciar bom e mal, convém ou não convém, portanto, a vida do hipócrita, não pode ser desculpa para a minha preguiça, para o meu apego ou para o meu vício, fica com o que eles falam, e aí Jesus termina o evangelho dizendo, porque quem se exalta, e era o que os fariseus faziam, se exaltavam, pintavam a si mesmo, numa santidade que não tinham, proclamavam de si mesmo, uma verdade, uma virtude que não viviam, o que Jesus falou, quem se exalta vai ser humilhado uma hora, quem se exalta mas é vazio, é igual um balão, vai explodir, vai cair, vai passar vergonha, mas quem se humilha, esse será exaltado, quem se humilha, quem se diminui, não é jacuzice, não é escondimento, muita gente não é humilde, é tão vaidoso, que chega a ser tímido, muita gente não é humilde, é tão vaidoso, é tão ansioso do seu ego, que é paralisado na vida, meu irmão, minha irmã, esse medo, esse pavor de errar, esse medo, esse pavor, de não conseguir fazer certinho, isso não é humildade, isso é uma profunda, e demoníaca, vaidade, comece a olhar as coisas, do jeito certo, por que que um outro, pode ir lá, cantar e desafinar, por que que um outro, pode ali ler, comer umas palavras, por que que um outro, pode tentar fazer, qualquer coisa, um bolo, para levar na sogra, e não ficar tão bom, e você não, você só faz, o que você tem certeza, que faz com perfeição, e aí, vive dizendo não a vida, vive dizendo não as pessoas, vive dizendo não a igreja, vive não fazendo nada por ninguém, aí você vem me dizer, que você é humilde, que você é tímido, não, 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 você é tão doente, de vaidade, e de orgulho, te falta tanto, a virtude da simplicidade, que até paralisado você é, amém, não é irmão, essas humildade besta rapaz, ai vai que eu erro, ai erra, não pode, bebê perfeito, meu irmão, perfeito, só Deus, só Deus, é injusto a crítica, não sendo Deus, qualquer crítica, tem lá sua pertinência, por que você não pode receber nenhuma, mão no queixo de novo, fala, gente, eu achava que eu era humilde, que eu era santinho, nossa, eu sou satanás, sem boca para nada, ainda fosse um satanás barulhento, mas não, esse trem muxibento aí, mas quem se humilha, quem se diminui, no sentido de, não querer aparentar o que não é, esse acaba sendo exaltado, quem se humilha, quem se faz humus, humilhação, humildade, vem da palavra, humus, humus é adubo, humus é esterco, olha que lindo isso gente, quem se faz adubo, ou vamos lá então, quem se faz fertilizante, na vida do outro, esse é exaltado, se você olhar aí dentro do seu coração, das suas memórias, dos seus afetos, a quem você exalta, de verdade, a quem, para quem você daria um rim, se fosse o caso, quem adubou sua vida, é uma verdade, quem fertilizou você, de modo gratuito, de modo amigo, quem te ensinou, que sabia, e não ganhava nada, ensinava você, mas ensinou você, quem se humilha, quem se faz adubo, quem se faz fertilizante, quem diminui de tamanho, para aumentar o tamanho, de quem é menor do que ele, esse vai ser exaltado, por Deus, pela vida, e pelo próprio ser humano, porque isso gera, gratidão, você sabia, que tem muita gente, que é grata a você, tem muita gente grata a você, não é verdade, e às vezes, a gente tem dificuldade, de aceitar isso, não é, numa mistura de humildade, com culpa, sei lá do que, quantos de nós, temos dificuldade, de aceitar o elogio, de aceitar uma festa, de aniversário surpresa, quantos de nós, temos dificuldade, de aceitar um presente, um mimo, um afeto, não é verdade, meus irmãos, a gratidão existe, tem que ser exercitada, por quem deve, e tem que ser acolhida, por quem merece, tem muita gente grata a você, pega a mão, para eu ver quem é mãe, eu vou falar algo aqui, que se você não obedecer, você nunca mais vai comungar, olha que é sério, pega a mão aí, quem é mãe, próxima vez, que eles perguntar assim, mãe, o que a senhora quer ganhar, e a senhora fala assim, nada não, meu filho, sua pata, você está em pecado, próxima vez, você fala assim, mãe, o que você quer ganhar, você tem que ter, na ponta da língua, no mínimo, três coisas, a senhora merece ganhar, porque a senhora se humilhou, a senhora se diminuiu, a senhora sabe comer sozinha, e usar banheiro sozinha, passou quantas noites, dando de comer na boca, e limpando uma fralda, então minha filha, se um dia alguém, que deve gratidão a senhora, quiser ser grata, esteja pronta para receber, quem é pai aí, erga a mão também, quem é pai, os homens que é pai, erga a mão que é pai, ó, o que eu vou falar aqui, você nunca mais vai comungar, jacuzão, próxima vez, você fala assim, ô pai, o que o senhor quer ganhar, e você fala assim, não meu filho, o pai não quer nada não, que a coisa não está fácil, você nunca mais vai comungar, porque o senhor se fez humus, se fez fertilizante, verdade ou não é, o senhor já tinha sapato no pé, roupa para vestir, e foi gastado o teu dinheiro suado, para comprar um sapatinho, desse tamanzinho, para um pé que ia crescer dali 15 dias, verdade ou não é, comprar roupa criança é um inferno, quem tem é que sabe, você compra hoje, não pagou a segunda parcela, tem que comprar roupa, porque não serve, o senhor tinha sapato, tinha ou não tinha, foi comprar um sapatinho, desse tamanho, o senhor tinha roupa, tinha ou não tinha, foi comprar aquele monte de roupa, tudo maluquice da sua mulher, eu sei, que combina, que combina, que combina, que combina, verdade ou não é, sim ou não, o senhor precisava de uma motinha melhor, não comprou para comprar uma bicicleta para o menino, porque fez 7, 8 anos que é uma bicicleta, que é um patinete, o senhor se humilhou, o senhor fertilizou, foi ou não foi, então próxima vez que ele se perguntar assim, o pai, o que você quer ganhar, se esteja pronto com uma lista de 4, 5 desejos, entende isso? Quem deve a gratidão, exercita a gratidão, mas quem merece a gratidão, recebe meu filho, olha o que Jesus está dizendo, quem se humilhou, vai ser exaltado, aprendamos a exaltar, quem nos adubou na vida, e aprendamos a aceitar, alguma honra e gratidão, que vem disso, foge não, deve ter alguns anos, um homem perguntou assim para mim, padre, eu não sei se eu pequei, o que foi? Ele falou assim, eu desapareci no dia do meu aniversário, como assim você desapareceu no dia do seu aniversário? Me explica isso, não padre, eu comecei a sentir no ar, o pessoal lá em casa fez acampamento, eles ficam mais assim, falei, fica mais assim, aí me deu um negócio, que eles iam fazer uma festa para mim, aí eu peguei e disse que é para o sítio, ver um negócio, que eu precisava ver não sei o que, não sei onde passar, não sei o que, não sei o que, gente, é sério mesmo, o cara saiu tipo da casa dele, numa quarta-feira, tipo quatro da tarde, voltou na sexta, sumido, foi piseirinho no piquiri, aí um, o outro ficou sabendo, vamos matar a gente, o que aconteceu com ele, por quê? Porque na quinta era aniversário, e algo dizia para ele, que ia ter um bolinho, que ele ia chegar em algum lugar, e alguém ia falar, parabéns para você, e foi dando um pavor nele, o homem me some, quase um dia e meio, dá para acreditar no negócio desse, a dificuldade de aceitar o amor, de aceitar a gratidão, falei, meu amigo, rapaz, eu sou tímido, eu nunca tive, aí não adianta contar a história, falei, não, não pode ser, o que você descobre, porque quando eu tinha 13 anos, o senhor sabe como é rapaz na fazenda, aquele monte de primo, não se perdoa até hoje, e onde repercute, a mulher e os fios, que é fazer um bolinho, que nunca fez, ele não aceita, ele some, mas ele não aceita, porque ele tem um segredo dentro dele, porque ele tem uma vergonha, por isso, irmãos e irmãs, a palavra disse, lavai-vos, purificai-vos, será que a dificuldade de tanta gente, de aceitar amor, não é a falta de uma boa confissão? a pessoa quer te assoprar uma vela, você é um baita pai, um baita de um marido, um baita de um amigo, só você lembra do que você fez lá, você, primo, fazenda gente, ninguém dos envolvidos nessa festa, estavam lá, se perdoe, se lave, se purifique, até para ser amado, vamos ficar em pé,